Estamos aqui para apresentar este jovem saudável em 21 dias, portanto a grande parte da população que está aqui corre o risco de sair daqui adolescente. Já havia aqui pessoas que estão novas que são e ainda saem daqui a gatinhar. Sinto-se que estou no caminho certo, que é isto que eu quero fazer para o resto da vida. Sinto que aqueles anos que todos os dias dispensava medicamentos, medicamentos e que as pessoas voltavam cada vez com mais um medicamento e que no dia que deixavam de tomar não se sentiam bem. E quanto mais olho para trás, mais eu tenho a certeza absoluta de que este é o caminho para a prevenção, que este é o caminho que faz prevenir doenças e inclusivamente reverter doenças. O livro está extraordinariamente bem elaborado porque tem todos os planos, tudo escrito de uma forma que nós percebemos, porque muitas vezes temos acesso a livros que não conseguimos perceber a mensagem. Está tudo muitíssimo bem explicado, portanto é um livro acessível e prático, mas se falarmos de casos práticos e temos aqui dois testemunhos, talvez possamos perceber melhor como é que de facto muda a nossa vida termos este contato consigo. Que resultados é que está a ver? Resultados, eu desde que entrei para a clínica emagreci, emagreci bastante 25 quilos. Sinto-me muito bem comigo própria, porque estas coisas eu quando faço este trabalho é para mim. Temos vontade de quando chegarmos à nossa reforma aos 70 ou 80 anos, ter vontade de sair, de ir passear. A maior parte das pessoas quando chegam a uma altura de reforma que se calhar podiam ter mais tempo para usufruir e para abusar a vida e para estar a fazer as coisas boas da vida porque têm mais tempo, passam esse fim de vida a caminho do hospital e a caminho do centro de saúde e depois vão à farmácia e depois o médico diz que é mais um e depois já tem que ir para outro médico e depois tomam mais um medicamento por causa do efeito secundário do medicamento que tomou anteriormente e isto é um erro que ninguém sai daqui.